Música de abertura Saudações amigos do canal OBSS. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Baco. E na receita de hoje, nós vamos fazer um Brownie de Paçoca. Se você gosta de Brownie, ou então se você é apaixonado por Paçoca, mas principalmente se você gosta dos dois, você não pode deixar de ver esse vídeo. Acompanhe essa receita até o final e você vai ver que fantástico que ficou esse Brownie. Ele ficou fabuloso, gostoso, cremoso, radiante, ficou demais. Então agora, me acompanhe nesse vídeo e vamos fazer Brownie de Paçoca. Aqui estão os ingredientes para a nossa receita. São eles. 1 xícara e meia de açúcar refinado, 4 ovos, meia xícara de cacau em pó, 250 gramas de chocolate meio amargo, 4 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de farinha de trigo, 1 lata de leite condensado, ou seja, 395 gramas, e 300 gramas de paçoca. Tem que ser dessa enrolha. Então agora, vamos ao preparo. Para começar essa receita, vamos pegar uma tigela, colocar o chocolate e 3 colheres de sopa de manteiga. Em seguida, vamos levar ao micro-ondas em potência normal por 1 minuto para que o chocolate derreta. Caso o seu chocolate não tenha derretido, pode deixar mais 30 segundos no micro-ondas. Então é só misturar. Depois vamos colocar os ovos e misturar bem. Na sequência. Colocamos o cacau, a farinha e o açúcar. E mais uma vez, vamos misturar bem. Quando a mistura estiver homogênea, nós vamos pegar uma forma. Essa aqui tem 20 x 20 x 5 cm de altura. Vamos colocar um pedacinho de manteiga e untar ela. Vamos jogar um pouquinho de cacau em pó dentro. E fazer ele grudar por toda a forma. E então, despejar a mistura dentro. Em seguida, vamos pegar uma panela, colocar o leite condensado dentro para aquecer em fogo baixo. Juntar uma colher de sopa de manteiga. E mexer continuamente para que ele não queime. Quando ele começar a ferver. Vamos adicionar 200 gramas de paçoca moída com a mão. Aqui vai uma dica. Se você quiser que o teu brownie não fique tão doce por causa dessa paçoquinha que nós estamos colocando. Você pode trocar essas 200 gramas de paçoquinha por 200 gramas de amendoim torrado moído. Mas mantenha aquelas paçoquinhas para colocar no final. Vocês já vão entender o porquê. Então agora, deixa eu voltar à receita. E agora é só misturar bem. Vamos cozinhar mexendo por mais 3 minutos. E eu vou pegar esse creme de paçoca e colocar ele em colheradas junto com a mistura de chocolate que já está na forma. E depois eu vou dar uma espalhada nele. Vou misturar bem de leve, deixar tudo meio bagunçado. O brownie vai ficar com esse aspecto meio rajado por enquanto. Em seguida vou pegar o que sobrou das paçocas, cortar ao meio e colocar por cima. E para finalizar, eu vou levar ele ao forno já pré-aquecido a 180 graus e assar por 30 minutos. Agora nós vamos abrir só um pouquinho e deixar que o brownie esfrie por 30 minutos. Assim não tem risco dele partir ao meio a hora que a gente tirar e também vai formar aquela casquinha crocante que fica por cima. E o nosso brownie de paçoca ficou pronto. Agora só me resta experimentar. Mais uma receita nossa chega ao fim. Se você gostou dela, dá um curtir para nós aqui embaixo. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e até o próximo vídeo.